Tem alguém aqui ó, não tá nem ligado que vai tomar vacina, vai tomar vacina dos 5 meses meu amor, é gente, Gigi vai tomar a vacininha dos 5 meses, tá tudo preparado a tomar em casa, pronto, chegou a hora, a casa não vai embora, eu acho que eu não vou usar nem a abelinha, porque ela vai vibrar muito, ela vai lá no peito, então eu vou usar o pique look, tá bom? Tchau, curiosa, eu não vou perder isso aí, vai lá, não, vai lá, não, vai lá, não, eu vou fazer a vacina, não vou falar mais nada, senão ela vai eu tirer meu bem. Tchau, tchau. Tadinha, dói, vacina dos 5 meses é a de, é a meningo né, e é uma vacina dolorida, mas não é a agulha que dói, ela nem sente a agulha, a hora que entra o líquido é a hora que dói, mas é aquilo né gente, as vacinas são necessárias, então já tá na vacina do 5º mês e todas a gente deu com o centro de imunização da Promatri. E agora, tem alguém mimindo, descansando com a dorzinha da vacina, tadinha da minha menininha, olha só, quem acordou, você tá melhor, minha preciosa, depois dessa sonhaquinha da beleza, sempre, agora, com a hora que ela vem me improving, eu vejo você, eu vejo você, eu vejo eu já tenho um dia, eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você. E aí, eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você, eu vejo eu vejo você, eu vejo você, Acordou, mas está largada. O corpo ainda não conseguiu se movimentar, a pose. Ai, olha as margaridas. A margarida. Achou, margarida. Achou.